Música Parashat Terumah, esta parashah fala sobre a construção do Mishkan. A construção do Mishkan, mesmo que não está sequenciada na ordem pela Torá, acontece esta ordem depois do povo pecar com o bezerro de ouro, que é uma questão que está escrita na parashat Terumah. A Shem ordena para Moshe construir o Mishkan, o Tabernáculo. E o Pasuk diz assim, então todo mundo tinha que doar, diz a Torá, E vão pegar para mim, Trumah. Não está bem. Vão pegar para mim, Trumah. Pergunta aos Mifarchim. Teria que está escrito, E o motivo disto explica o Betalevi e diz o seguinte, E aqui vai uma filosofia de vida, presta atenção. O patrimônio que a pessoa tem É aquele patrimônio que ele deu para Tzedakah. O patrimônio que a pessoa tem, os bens que ele tem, não é aquilo que tem na sua conta de banco. Isso hoje está na sua conta, amanhã pode não estar. O que ele deu como Tzedakah. O que ele deu para ajudar o outro. O que ele deu para ajudar a sua comunidade. O que ele deu como Tzedakah, isto é o que ele fica para ele. Isto é a única coisa que fica para ele. O Pasuk diz em Terilim, A pessoa, depois dos 120 anos, não leva tudo consigo. Pregunta ao Malvin, o grande Mepharesh. Tudo não leva, mas um pouco sim leva. Vocês viram alguém, levando alguma coisa? Sabe o que leva? O dinheiro que você fez de Tzedakah, isso você leva. O mérito da Tzedakah se leva consigo. E o Menishai conta que uma vez um pai quis testar a Jochma, a inteligência de seu filho. E perguntou para ele, E olha, meu filho, você tem 10 pássaros. Você tem 10 pássaros em cima do telhado e você apontou sua arma para cazar pássaros e matou um. E o filho responde um. E o pai diz para mim, você não tem uma pergunta. Matou um. Estendéis? Matou um. Quantos sobraram? Diz o filho um. Por que? Pregunta ao pai. Porque um sobrou. Os outros escaparam com barulho do tiro. Isso é Tzedakah. A pessoa que dá Tzedakah, isso que sobra com ele. E conta a história sobre o Dom Itzhak Barbanel. Que era ministro da Economia das Fianças do Reinado da Espanha na época dele. Antes da Inquisição. Alguns bastante antes da Inquisição. E um judeu, um grande jaham sábio, religioso. Ele era ministro da Economia das Fianças do ministro. E os outros ministros tinham inveja dele. Então começaram a falar para o rei. Olha, aqui tem corrupção. Cadê o dinheiro? Ele está ficando enriquecimento ilícito. E todas as coisas que hoje são bastante conhecidas. Chegou, chegaram um dia. O rei chamou o Dom Itzhak Barbanel e disse. Eu quero que você me apresente de toda uma lista, de todos os seus bens, o seu patrimônio. E conta a história. Que o Dom Itzhak Barbanel, ele escreveu o patrimônio. E nos olhos do rei, ele era muito menos do que ele tinha. Uma oportunidade pequena do que ele tinha. Se ele mesmo, já há um ano atrás, tinha dado um presente para ele muito maior do que ele detalhou aí na sua lista. Então colocaram ele na prisão. No dia do julgamento, chamou o rei do Itzhak Barbanel e disse. Por que você me mente? Diz, meu caro rei, eu não menti. É o que eu tenho verdadeiramente. O que eu tenho. O que é meu. Que ninguém pode pegar. É aquilo que escreveu na sua lista. É o que está no meu apósito hoje. É mais. Mas o senhor perguntou para mim que eu dissesse o que eu tenho. O que eu tenho é aquilo que fez com o meu dinheiro de Itzhakar. De reset. De boas ações. Isso é o que eu coloquei na minha lista. E aí o rei entendeu o que ele estava falando. O Passuk diz. Darão. Darão. A palavra venatenu. É uma palavra que em hebraico pode ser lida de trás para frente e de frente para trás. Vav nun. Tav nun vav. Vav nun tav nun vav. Tudo o que a pessoa dá, volta para ele. Mas saiba. Que aquilo que você dá. Isso que é verdadeiro você tem. O resto. A que Mará chama as moedas. O dinheiro de Zuzim. Zuzim. Tem um sentido de Zaz. Zaz em hebraico que dizer. Que se mexe. Hoje está aqui. Amanhã está em outro lugar. Então seja consciente. E doe. De seu patrimônio para coisas boas. Que isso é aquilo que vai ficar para você. Isso é a certeza que ninguém pode pegar de você. Sebra careful. Tchau. 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 Tchau.